E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. Gustavo, boa noite. Diretamente do Poli em São Bernardo do Campo para compartilhar com vocês mais um encontro de carros antigos. E olhem só essa imagem de início. Hoje eu vim com o meu, o Indizinho 97. E olhem só o que temos aqui ao lado. Coisa boa, hein? E aí, Igor? 1.6, né? Um aero, todos os encostos de cabeça vazados, tidizinho, funcionando diferente do meu. Rodinhas do Meriva, baixo. Tá mais baixo que o meu, hein? O perfil de roda. É, o perfil dá pra ser essa impressão, né? É. Vamos ver. Olhem só a cambagem do meu aqui de ladinho também. Fica bonitinho com a cambagem, né, mano? E bora caminhar pra fugir da música. Não sei se esse começo do vídeo dará pra aproveitar alguma coisa ou não. Mas é sempre bom começar lá do outro lado pra não perder o início do vídeo. Porque o último já deu copyright. Hoje a previsão de Impossível Garoa afastou o público, hein? É, então o pessoal hoje tá mais reduzido, né, a quantidade de pessoas. E o problema é que o som tá ecoando mais, né? Pior que tá. Olhem só. Acorde. Bonito, hein? Bonitinho, estilo Jayden, hein? Aqueles filmes americanos. Cambagem. Cara, que carrinho legal, hein? É maravilhoso ali também, ó. Um Apollo com teto, olha. É verdade, hein? Faz rodas BBS e a cor clássica. É clássica. Bonitinho, hein? Legal, né? Essas rodinhas ficam legais neles, né? Muito. E é um carro que é relativamente fácil acharem um bom custo-benefício ainda, né? Sim. Tem muita peça de Sport aí, né? Aqui, ó. Qual que você vai levar aí? Sport ou... O Sport. Sport? Sport. Traíra, hein? É, Zé. E aqui, ó, o lado? Olha. Bruto, hein? Isso aí. D10? Caramba, hein? Grande demais. Ele ficou bandido com esse para-choque pretão, né? Imagina ligar a conjugada ali e sair à noite, na caça. Aqui, ó, com esse para-choque. Típico filme americano, o cara usando pra empurrar os carros à frente, né? Legal, hein? Um volante. Banco bonito, hein? Cabine estendida. E olhem só a quantidade. É um verdadeiro redneck de São Bernardo do Campo. Da hora. Mas eu curti, olhem só. Teria um acorde dessa geração. E essa cor é linda, né? Bonita. Estava conversando com o Victor esses dias. Eu falei que, cara, eu tenho os carrinhos antigos, os nacionais. Nacionais. Eu tenho vontade de ter um antiguinho importadinho, assim. Sabe um carro que eu me simpatizo com ele? Eu estava namorando um Lexus. Namorando porque eu não tenho grana. O S300. Legal esse carro. Bonito, hein? É legal, hein? O Balena. Suzuki Balena. Ninguém dá nada pra ele. Eu gosto dele. Gosta? Quanto tá custando um hoje? Cara, eu não cheguei a pesquisar preço. Eu não vi preço dele, viu? E aqui? Oh, aí andei muito na infância, hein? Andou? Duas portas branco. Eu sempre falo desse carro. Duas portas branco. Eu não vi outro. Ah, no Tempra. Tempra. Ah, aqui também, né? Eu estava apontando o Chevrolet. S10. Fiat nem de perto. É brincadeira, né? Olha, olha, olha. Olha isso. Brincadeira, galera. Eu gosto. Andou bastante em Duas Portas? Duas Portas. Eu gosto. É um carro que eu tenho curiosidade de dirigir também. Eu queria um Coupé. Eu queria um Coupé. Acho bonito. E o branco, na minha opinião, é um dos mais bonitos. O preto também fica bem legal, né? Ó, carros à venda. Vamos curiar os valores? Vamos curiar os valores. Quanto você chuta? Vamos ver se você está... Aqui? Aqui eu chuto, vai. 35 mil. Você está enxergando daqui? É isso mesmo? Não. Tem preço. Aí, 8,6. Vende. É, é uma cor semelhante com o novo integrante da garagem. É, pior que é. Eu conheço esse novo integrante, mas eu não vou falar pra vocês. Aguardem os próximos capítulos. Se tudo der certo, em breve, né? É. Não, tudo vai dar certo. Você pode ter certeza que vai, viu? Eu estou confiante, Lipe. Se der certo, vai me falir. E se não der certo, também, né? De qualquer maneira, você está ferrado. É bonitinho o FUC, hein? Ela é legal, hein? É uma coisa que eu estou começando a namorar agora. Os detalhes dos carrinhos antigos, assim, porque eu vou aplicar no próximo integrante. Já deu uma dica, hein, pessoal? Essas rodinhas são lindas do golzinho, hein? Bacana, né? A rodinha é de Passat, né? O gol CL. É. Alinhadinho, bonitinho, hein? Bacana. Está vendo esse também? Também está. Mas não tem preço, né? Ou tem? É de graça. Não tem. Oito, oito. Aquela frente alta ainda. É bonita, né? Para ti? Agora, o carro que eu era louco para ter é o Voyage Argentino ali, ó. Nossa, esses dias eu andei de guincho para levar o novo carro para fazer a vistoria, para vocês verem o nível. E o cara tem um Voyage placa preta, do para-choque fino, quatro portas. Eu tive no para-choque fino, mas era duas. Oito, três, quatro, marcas. Depois eu te mostro a foto. Cara, que carro lindo. Tem até a disqueteira. Nossa, está perfeito. Ele deve ser oito, três, oito, quatro. É, oito, alguma coisa. Ele mandou as fotos aqui para mim. E a Polanyi, né? A pequenininha? É esse mesmo. É lindo o carro. Lindo, lindo, lindo. E aqui? Isso daí. Cara, esse carro, eu não sei se eu estou louco, mas esse carro deu uma sumida, né? Deu. 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 Ficou na labuta a maioria, né? Ficou. Serralheria, pintura. A gente dá risada, mas é verdade, né? É que é um carro difícil de o pessoal ter conservado, falar, isso daqui é um futuro carro colecionável. E tem um outro detalhe também. Ficou nesses requisitos que você falou aí? O que é isso aí que é? O motoqueiro fantasma? Ah, no pedal ainda. Deve ser um peso. Então, Liff, ficou nesses requisitos aí porque o carro é bom e o carro aguento também, né? Porque tem certos carros assim que às vezes não conseguem, tá? Sabe um que eu estava namorando? Namorando, entre aspas, né? Que eu falei, nossa, que carro legal. Um Cadete 97 Sport pretinho, com aquelas rodas... Isso aí é legal, hein? Acho que é 14 original. Ele já é injetado, aquele carro. É, nossa, que carro de bom gosto. Sem filme, baixinho, ficou bem legal, hein? O prato eu acho lindo dele também. O que mais temos aqui? Olha o corzelzinho. Ah, que coisa linda. Esse carro eu acho bonito, né? É que o pessoal brinca, só faltou ser tração traseira, hein? Então, né? Então, né? Pior que... Cara, eu vou te falar uma coisa. Tem um... O Escort, aquele primeiro modelo, né? Aquele 8.4. Ele tem essa cor também. Eu acho que é o mesmo azul. E é tão bonito, né? É muito bonito essa cor, né? Não sei se... Ah, aqui na câmera dá pra ter uma leve noção. O passagem do lado é azul também. E os detalhes cromados, né? De carro antigo, eu curto. E outra coisa, as rodinhas originais assim, né? Bonito, né? Não tem um desenho nada demais, mas tem aqueles pequenos detalhes que mudam. No carro, com certeza. Da roda de aço mais atual, né? Olha isso, ó. O que eu curto nesse carro é o painel, cara. O painel é legal. O banco baixa. Aqui a roda do... Pô, essa cor é bonita. Que tá no gol. É desse Passat. Inclusive, a mesma cor do Passat que o meu sócio tem, o Victor. Só que o dele é o SW, peruinha. Ah, é dessa cor? É dessa cor. 2.0, turbo. É o comum, não é o BR-6, né? Não. Ele é 1.8 original, aí ele mexeu. Acho que tá 1.9 agora ou 2.0, não lembro. É manual. E é um carro bonito, velho. É um carro bom de estrutura. Já tem um câmbio muito bom. É o motor apelo, 1.8, né? É a pesão, a pesão. Que carro bonito. E essa cor é um charme também. Eu gosto dessa cor na perua também. Da geração à frente dessa. Ah, não sei qual que é. Olha, é azul violeta. Ah, esse é 2.0. 2.0 AP. Ah, então, mecânica super confiável. Mecânica super confiável. É um carro pra você ter aí, ó, tranquilo. E é um carro esquecido também, né? Então. E é muito bom. Essas rodas fizeram sucesso em quadrados também, né? Cara, em quadrado e combina muito no Golbola. No G2. No G2. Fica maravilhoso. Inclusive, eu já gravei um branco turbo de pista track day. Tem até no Insta, no YouTube. Olha o painel clássico volante. Esse volante, se não me engano, parece que é o mesmo que usava no Golf, né? No Golf primeira geração, né? Bem bonito. E aqui tem um Fusca também à venda. Fusca do Chicão. Para contatos. Ligue 9. Olha aí, é um Swift? Bonitinho, né? Será que é um Swift ou eu tô falando... É um Swift. Parece, pelo menos, né? Aí vai lá atrás. Sem óculos, aqui eu tô na dificuldade. Bonitinho, hein? Legal. Vamos ver aqui, ó. É isso mesmo. Bonitinho. Legal, né? E aqui? Que bacana também, hein? Último dono, ó. Cara, é uma das carrocerias, na minha opinião, mais bonitas desses anos, assim. Esse carro é bonito mesmo. 2000, 2005. Olha como envelheceu bem, né? Você viu o desenho, né? Fala que o desenho desse e do Bora e do Golf Sapão... Nossa, é... É o Golf Sapão. Tem lá internet branco, a venda, 2.0. Interna de couro, lindo, lindo, lindo. Muito novo. 2001. Cara, esse carro é legal, hein? Teria. Teria. É fácil. Aqui um gol... CL... E ali, a Paraty? Os cortes do acelero ali? Aonde? Ali atrás dos dois... Vamos dar a volta, né? Legal, né? Bonitinho. Falta um tapa na altura, só. É, dá um grauzinho. E aqui? Tenho curiosidade em guiar um carro desse. Eu acho que eu não consigo guiar, só se fosse a capota. É, é alto, né? E aqui? Queria também ter a experiência... Cupê, né? De um Chevrolet tão antigo, é? Eu gosto muito. Se fosse a mim ter um Opala hoje, seria um diplomata, aquele último, 9.1. Gosto também. Só que os mais bonitos, eu acho os cupêsinho antiguinho. Meia, meia, meia. Dequina, os redondinhos. E aqui? Isso aqui é bom também, hein? Ele tem cara de ser 1.8, tá? Cara, carro simples. Simples. Tapinha na altura, rodinha original, sem filme. Bonita, né? De todos os gols, essa é a frente que eu acho mais bonita. Eu acho de todos o G3 mais acertado. Sim. Tanto gol quanto Paraty. Paraty G3 eu acho a mais bonita também. Eu falei que ele é 1.8, mas eu acho que não, porque a interna ali é do Gol... Você é a 1.6? Ou 1.8, deixa eu ver. Não vê, ou pode ser 1.8. Nossa. 2.0? Não é nenhum. Tem um nem outro aí, ó. Eu acho que... Celula... Ah, galera, eu gosto do Chevrolet, sinto muito. É. Não tem jeito. Mas eu gosto. 2.0, então, é o melhor que se pode ter. Olha, é que 2.0 só saiu alguns raros ou GTI. Porque tem o GTI também, G3. E tem 2.0 duas portas. Se eu não me engano. Que é a melhor configuração, na minha opinião. Olha, que carro legal, hein? Cara, 2.0 isso... Eita merda. Só subir a turbininha ali pra dar o ar da graça. Sim. Será que tem ar? Provável. Ah, com certeza. Ah, tem um arroba aqui, ó. Garage ala 8. Esse volante, pra mim, ele era 1.6. Quando eu li o volante, o 2.0 saia com outro volante. Enganou, hein? Mas se tá 2.0, vamos confiar, né? Olha o Chevrolet osso. Olha o motor do Chevrolet. Uh, ala, hein? Motor moderno? É. Família 2? Família 2. Será que é 1.8 ou 2.0? Tá com cara de C2.0. Tá com cara. Cara do cara ali, ó. Tava atrapalhando a entrada dele. Olha os vagabundo aí, tá metendo isso. Vagabundo, tá metendo o louco. Olha o Chevrolet aí, ó. Falei, é 1.0, hein? Tô ouvindo o que você tá falando. Qual que você gosta mais? O Mãozinho ou essa frente? Essa daqui. Mãozinha? É. Ou essa? Não, Mãozinha. Essa aqui? Ou Mãozinha ou Tubarão. É. Eu também. E esse deve ser o 7.9. Meu pai teve um desse. Meu avô teve um Tubarão Marrom. Meu avô também teve um Tubarão Marrom. O primeiro carro dele. Legal, hein? Deve ser divertido de guiar. Caramba. Eu tô na vibe agora do antigo Manco. Fala que o Chevrolet, ele tem um pouco desviado, né? O volante, assim, né? Ah, que se você senta na esquerda e o volante fica na direita, né? O projetor do... Do classiquinha. Aí, ó. Tá baixo esses aí. Bem pra... É aquele lá? É. Isso é um clássico também, hein? E o Tempraturba? Oh, esse. Aquele cara lá de Guararema que não fez um, né? Ou gravou um, não lembro agora. O Alan Brito? Ah. Ele fez um vermelho também, se não me engano, duas portas. Nossa, que cara. Eu tenho vontade de... Ah, eu tenho vontade de dirigir tudo, né? Tudo? Mas... Esse e o... O Uno Turbo. Ah, Uno Turbo. E aquele é o mais... O que tem aquelas spoilers, né? Aquele lá é louco. Mas tem um tempo, né? O Uno Turbo, é. Ali é um Gol OS, ó. GTS ali. Ah, tem mais carros lá pro fundo, né? Vamos passar por aqui, hein? Já vê. Ó, Kombaz. Teria uma Kombaz, aí? Teria. Aquela Furgão. Furgão? Branquinha, Furgão. Teria uma dessas com as duas fileirinhas de banco. É bom que dá pra levar pra mim inteira, né? Pra dar um rolê no Riacho no final de semana. Meu tio teve. A gente já foi pra Copacabana. Ó, família Buscapé. Imagina, todo mundo. Ainda quebrou na rodovia. Ficou umas duas, três horas. Acho que foi o rolamento, alguma coisa assim. E pra Minas Gerais. Nossa. Aí, mano, calor, 40 graus, abri aquele... O deslizante lá. O deslizante. A briga era... Não, eu que vou na frente. Não, eu que vou, eu que vou. Todo mundo. O motor lá atrás esquentando, mas era risada garantida. E fora os pulos que ela dá, né? Mas é uma época que deixou marcada, justamente por essas lembranças, né? Já dá pra ver a manopla de câmbio aqui em cima. É legal, né? Marcando presença. E esse Passat lindo, hein? Esse Passat é bonito, hein? Que coisa linda, hein? Tá de bebesse? Tá. É. E esse detalhe do friso cromado percorrendo o carro inteira? Lindo, né? Que carro bonito, hein? Gostei, hein? E essa cor? Essas cores vivas, assim... Agora parece que... Não sei se você percebeu os carros... Alguns carros atuais estão voltando a ter essas cores, né? Umas cores mais... Ah, um colega meu mandou a foto de uma G20. 320i, laranja, metálico. Legal isso, né? Porque, pô, os carros estão tudo mortos, né? As cores preta, prata... É, tira um exemplo aqui, ó. Na fila. Olha como que destaca, né? Aí pega ali... Verde. Azul. Azul. Como destaca, né? Olha o outro G3. Mais uma oportunidade de acertar a motorização. Esse é 1.6. Vamos lá ver? Chega lá, é 1.8. Eu acho que é um swap de 3 cilindros. Não dá pra saber. Tiraram o emblema dele, mas... Eu acho que é 1.6, tá? E o volante? Igual daquele lá. Igual daquele lá. Aquele lá é 2.0, mas eu tô achando que esse é 1.6, pessoal. O achismo, né? Vamos enganados na bandeira. Vamos enganados. É 2.0. Nossa. E aqui o goletinho é... É GR. Eu acho que esse aplique aqui do lado da lanterna, que envolve a placa ali, fica muito legal, né? E a interna é monocromática, ó. Ah. Tava uma discussão esses dias. O que é monocromático ou não? Tem gente que fala que o carro tem que ser da mesma cor da interna. É. Externa marrom, interna marrom. Agora, se a externa for branca e a interna marrom, é apenas o interior marrom, não é monocromática. Então, olha, é uma coisa bem difícil, assim, pessoal. Eu, o Gustavo, sempre entendia que a interna era monocromática, dependendo da cor do carro. Mas depois que eu vim aí, algumas pessoas falaram e tal, eu tô na dúvida até hoje. Se alguém for especialista e eu souber, eu não sou especialista de nada. Eu também não. Só gosto de ver e errar quais são os carros. Igual eu errei ali, ó. Daqui a um Ford Ranger, né? É zero, é zero. Eu falei, oi? As rodinhas BBS modernizadas. Mas, galera, hoje não tá tão cheio, né? Quer andar pra aquele lado? Vamos. Vamos por aqui pra fugir do som, né? É. Espero que não dê copyright também, né? Ó, com base a laranja ali, que legal. Ó, Elba. Ó, barraquinha. É, uma coisa que eu tenho vontade de fazer, hein? Será que é Motorhome? Provavelmente, ó. Topcamp? Fazer o Porsche a duas portas de Motorhome. O pior que tem uma página que eu sigo no Instagram. O cara, se eu não me engano, é da Espanha ou Alemanha. Ele tem um para-saber com uma barraca de teto, assim. Você me paga. Aí ele vai viajando de país em país e batendo foto. Ele tem que vir pro Brasil. Nossa. Se você já tá vendo, eu não assisti, mas eu vi uma thumb de um... Ó, mãozão, placa preta. Placa do celular. 28. Aí a Brazoca. Bonita Brasília, hein? E aí, V? Chique, hein? Falta calmada, como chama a atenção. Teria. Bonita, né? Eu teria uma dessa. Fácil, com câmbio manual. E aquela amarela aqui, a... Splash? Splash. Teria também. Uma dessa eu já estaria feliz. Feliz, ó. Tem um conhecido meu que ele fala que o melhor carro que ele teve até hoje. Ele já teve vários outros carros legais. Ele foi um arranjo. Olha que legal, Cliozinha. E todo mundo que já teve fala que teria de novo, a maioria. Bonitinho o Cliozinha, hein? De caladinha abaixo. E o Forrester aqui ao lado. Bonito, hein? Ah, roda trocada. Esse daqui é o aspirada. Aspirada? Ah. Não tem o... A entrada de ar, eu escupo ali no capô. Ah. E é isso. Diferença, né, velho? Bem diferente, né? Só que tá sempre lotado, entupido. Fica aí esperando a vaga, né? Olha o ninho bonitinho entrando lá. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui antes que dê mais copyright. Talvez eu tenha que recortar alguns pedaços do vídeo por conta da música. Recados finais. Pessoal, valeu aí. Quem não segue, segue o IPEX aí, deixa o like. Valeu. Passa e sou o arroba. Corsilver Underline Hold. Sigam lá, gente, no Instagram, tá? É isso aí, galera. Em breve, mais vídeos. Até o próximo. Valeu. Falou. Qual carro da noite? Qual carro da noite? O seu ranking. Hoje? Aquele Passat lá. O azul? O azul. O azul não, o verde. O antiguinho lá, com os frios escovados. E o seu? Bonito. Eu também. Você também? Vai ficar com ele? Achei bem bonita. Diferente, né? Uma cor assim... Diferente. E é isso aí, hein? Fui.